Isto é um bocado estúpido, mas eu contei o segredo da vida aos meus putos. Ui, mais uma estupidez, ele avisou. Afinal, aquele anúncio do Kimbé, lembram-se? Aquele muito famoso, devia ter uma adenda. Ficaria mais ou menos assim. Eu é que não sou parvo, sou apenas estúpido. Eu sabia que era a pessoa com mais potencial aqui para fazer voz de Kimbé. Mas espera, eu quero muito saber qual é o segredo da vida. É isso, é isso. E atenção que esta coisa do estúpido é ele que diz, não somos nós. Mas calma, ele ia então revelar o segredo da vida. Não estou aqui a chamar estúpido a ninguém. Todas queremos saber, vocês estão preparadas para isto? Só estou, nasci pronta para ouvir isto. É um momento mágico. Vamos saber o segredo da vida. O segredo da vida é, a vaca não dá leite. E eles olham para o outro e pensam assim, nós temos um pai muito estúpido. A vaca não dá leite. E eu, claro, a vaca não dá leite. A vaca está ao teu lado, mas se tu não fores mogir a vaca, tu não tens leite. Este é o segredo da vida. Shhh, para as pessoas se entregar a pensar. E nem digo mais nada, para não estradar nós. Não, não deixe. Então, macias viz tra galera. Tchau.